Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Alex Mota dos Santos, da Universidade Federal de Goiás, campus da cidade aparecida de Goiânia, curso de engenharia de transportes para o projeto de extensão de geotecnologias na rede. Muito bem, hoje o nosso assunto será as eleições 2018 e para tanto nós vamos acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou clicar aqui em eleições 2018, eu vou direto, eu vou aqui então em estatísticas eleitorais, em estatísticas eleitorais eu vou clicar nesse campo geral, ou seja, nós tivemos no nosso país 29.085 candidatos e aqui eu tenho todos os candidatos, a situação, se foram aptos ou inaptos, é legal vocês consultarem isso aqui, desce, aqui, vai em exportar dados, ok? Quando você exporta dados, abre essa tabela em Excel, como demora um pouco, porque ela é muito grande, 29.085 campos, eu já baixei, muito bem. Aqui eu vou aplicar um filtro. O que é um filtro? Um filtro é um filtro, você aplica um filtro no Excel e você seleciona só aquilo que você quer. Então, qual é o objetivo do meu mapa? Lembrando que esse mapa está no âmbito daquela série que nós estamos mostrando, que é qual é o potencial do mapa, qual é o poder do mapa, the power of maps, com alguns exemplos na área de saúde, na área de meio ambiente e agora na área de sociedade. Então, veja, eu vou aqui, então, clicar em filtro, tá bem? Perdão, eu vou clicar em filtro, filtro, então, eu quero filtro em quem? Desculpe, eu quero filtro em estado, tá? Então, eu vou clicar em estado, filtro, tá bem? Filtro e também no candidato, eu quero que seja o cargo, eu quero que seja, qual que é o objetivo do meu mapa? Eu quero só governador, eu quero mapear a quantidade de governadores, a quantidade de candidatos a governadores pelo estado, pelas unidades da federação. Então, eu vou clicar aqui em governador, ok? Então, ele vai selecionar só os governadores e aqui, olha, no outro filtro, eu vou colocar um outro filtro, eu quero por estado, certo? Então, acre, acre, por que ele não está indo ao mesmo tempo? Deixa eu ver aqui, clica aqui, clica aqui, filtro, vou pôr filtro em tudo, tirei, coloquei, ah, pronto, coloquei filtro em tudo, ótimo. Então, eu vou aqui, então, em governador, governador, só um minuto, pessoal, só um minuto. Bem, então eu coloquei filtro em tudo, então eu quero aqui filtro governador, olha, governador, e eu quero aqui, eu posso ir por unidade da federação. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui aplicando filtro e eu criei uma outra tabela, chamada dados, onde cada unidade da federação, eu fui aplicando filtro e colocando a quantidade. Então, veja, acre, 5, ok, está aqui, aí você muda, alagoas, né, amazonas, tá. Então, fazendo isso, eu organizei, não vou salvar, eu organizei a minha planilha por siglas e por quantidade de candidatos, tá bem? Eu selecionei os números, marquei os números como número, claro, coloquei zero casas decimais, salvei. Muito bem, agora é toda aquela repetição de todos os outros mapas que nós fizemos. Eu vou usar o QGIS, a DDData, perdão, não é aqui, não é a DDData, que está em português, a vetorial, adicionar camada, eu vou pegar, então, o Brasil, vou pegar um Brasil qualquer, que eu já tenho aqui, mais simples, e agora eu vou abrir a tabela de atributos que eu acabei de produzir em eleições, dados, abrir, e agora eu vou fazer o que vocês já estão cansados de ver, mas é interessante. Propriedades, uniões, mais, então eu vou selecionar sigla, com sigla, eu vou pegar só a quantidade, não quero a sigla de novo, aqui eu vou apagar tudo, para não repetir nos campos, eu vou aplicar, muito bem, eu vou aplicar, Então, eu tenho aqui, os dados da quantidade de candidatos a governador. Lembrando que você precisa salvar para gravar, então eu vou colocar aqui, eleições, vou chamar isso aqui de candidatos governador BR. Claro, salvar, ok, muito bem, agora, mais uma vez, você pode excluir os dados, ok, BR também, e aí você pode fazer o que nós estamos fazendo em todos os vídeos, tá bem? Então, estilo, e aí você pode escolher o estilo que você quiser, Então, tá aqui a quantidade, certo? Classifica, tá aí então, olha, todos que são, ah tá, zero é aqui, Lagoa dos Patos, né? Cinco, então cinco aí nós tivemos, Tocantins, Mato Grosso, Acre, Roraima, Amapá, e Pará, depois seis, eu posso ir tirando aqui para eu saber, ó, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará, Espírito Santo, sete, olha, outros, oito, dois, quem teve mais? São Paulo, São Paulo teve mais candidatos, e esse aqui não é nada, ok? Então, é isso, então, mais um mapa para finalizar esse ano, né? Nós vamos finalizar com esse mapa, falando do potencial de mapear, o que eu posso mapear? Eu posso mapear qualquer alvo que ocupe o espaço, os candidatos ocupam o espaço, o Estado, tudo bem? Gostaria de desejar boas festas para todos, até o próximo ano, muitíssimo obrigado por 2018, um abraço a todos! Tocantins, Mato Grosso, Acre, Roraima, Amapá, Amapá.